Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do fã Ei, DJ Marlo, como que vamo? Esse é o pique do engenho Daquele jeito, só puta, só puta, só puta, só puta, só puta, só putaria Da fadeza, sacanagem, os adia, sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Da fadeza, sacanagem, os adia, sucessagem Tipo que com o DJ Marlo, me separei, porra Vem xeraca, vem xeraca, que meu piru tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, que meu piru tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, que meu piru tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca Bota, 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 b Vem xerica, vem, 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 vem Vem xerica, vem xerica, aqui meu piloto solteiro Vem xerica, vem xerica, eu posso, pode vim sem medo A fadeza sacanagem, a sadia sucessante A fadeza sacanagem, a sadia sucessante Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher A fadeza sacanagem, a sadia sucessante A fadeza sacanagem, a sadia sucessante Tipo que com o Didi, mas me separei, porra Vem xerica, vem xerica, que meu piloto solteiro Vem xerica, vem xerica, vem, 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 vem Vem xerica, vem xerica, que meu piloto solteiro E será que vejo será que o pó, pode vim sem medo E será que, vejo será que que meu piru tá solteiro E será que, vejo Mmm... E será que, vejo será que meu piru tá solteiro Enxerar cá, enxerar cá, bem, bem, bem Enxerar cá, enxerar cá, que meu piru tá solteiro Enxerar cá, enxerar cá, pode vir sem medo Você é o mais pica danado